É, claro que eu não vou te pedir caso específico assim, mas de modo geral, quais são as dores dessas profissionais que te procuram? Eu acho que são dores, assim, do enfrentamento pessoal e social, desses pequenos detalhes de, como é que, sei lá, na vida afetiva, por exemplo, quem que é essa pessoa com que ela vai se relacionar? Como que ela vai ouvir essa informação? Em que momento que ela vai falar essa informação? Como que aquilo foi recebido, recebido pelo parceiro, pela parceira? De como isso vai ser levado pra outras pessoas, amigos, que a pessoa não é um, não é uma bolha, né? Os pais, como é que você vai inserir esse assunto nos outros espaços? Tem gente que esconde, tem gente que esconde até um determinado ponto, mas fica com aquele dilema de, mas e se descobrirem? Então, assim, acho que sempre um pouco, algumas, algumas compassagens do aprofundamento da terapia, às vezes elas trazem questões do trato com os clientes, assim, questões mais, que eu entendo que até são mais profundos e que a própria pessoa não percebe que ela foi se desconectando emocionalmente pra poder lidar com o trabalho e, de repente, perdeu a mão e se sensibilizou um pouco em outras partes da vida, sabe? De repente, ela se vê não chorando mais nos filmes que chorava ou, às vezes, não se importando mais com coisas que se importavam. Então, às vezes, tem um conflito, assim, de identidade de... não de gênero, mas de identidade de valores, assim, assim. Puxa, eu era uma pessoa e agora eu sinto que eu tô mais fria em relação a certas coisas. Eu não sei se isso tem a ver com o trabalho. Eu, assim, falando pessoalmente, tá? Eu acredito que tem, assim, a ver com o trabalho, porque eu tava falando até ontem, né? Que eu era muito mais amorosa, muito mais calorosa, assim, com alguns sentimentos. E depois, quando eu adentrei na profissão, que faz cinco anos já que eu trabalho como acompanhante, eu recebi muitos clientes que me fizeram que eu tinha que ser fria, né? Em certos momentos ali, vamos supor, já aconteceu de não querer me pagar, de chegar e fazer... Ué, mas tu é trans? Ah, eu pensei que fosse mulher. Então, assim, tu tem que ser ali preparada praquilo. Ou fazer alguma coisa que tu não quer que faça e mesmo assim faça, entendeu? Aí tu tem que ser fria e se impor. E aquilo muda depois, porque tu chega em casa outra pessoa. Já aconteceu comigo uma vez que um cliente, ele foi e mordeu o meu peito, sabe? E ele tava na hora ali, lógico, né? Tava só ali encostando e ele mordeu tão forte que eu fiquei, tipo... Eu não acredito que tu fez isso e eu não sabia o que fazer na hora, sabe? Então, eu fiquei parada pensando, ah, o que eu vou fazer? Ele continuando ali, né? Só que tava doendo, eu empurrei e saí correndo. Porque eu não queria ter que falar, na verdade, ele que se eu tivesse que falar, eu ia xingar, eu ia fazer, ia acontecer, né? E aí, isso faz com que a gente fique mais fria depois, né? Porque daí a gente fica parando pra pensar, meu Deus, já aconteceu isso. Já aconteceu também de eu atender e depois com o dinheiro na mão chorar, sabe? Ai, será que valia a pena? Ai, só isso? Três notinhas? Ainda tem que fazer mais pra ganhar mais, sabe? E aí, a gente vai ficando mais fria, com certeza, eu acho. Eu acredito, pelo menos. E assim, do ponto de vista psicológico, não existe uma frieza seletiva. Então, na medida que você vai... Porque o seu trabalho toma grande parte do seu dia, né? Então, se você passa grande parte do seu dia operando de uma determinada lógica... E aí, a gente pode falar de qualquer profissão. No caso, a minha profissão, eu agradeço porque é o contrário. Quanto mais sensível e humano eu for... Porque não se trata de ser frio ou não com as questões que as pessoas trazem. Porque eu não acho que o melhor jeito de você tratar questões difíceis é esfriando. Acho que esse é o pior conselho que às vezes você pode dar pra uma pessoa que lida com temáticas difíceis... É falar assim, esfria. E é a primeira coisa que provavelmente vocês devem ter ouvido em relação a isso. Você tem que esfriar. Você tem que congelar. Congela suas emoções. Respira fundo e vai. Eu acho que se você tem outras maneiras de lidar com aquilo, é melhor. Então, você passa muita parte do seu dia naquele procedimento. Quando você chega em casa, você não vira um botão e fala... Ah, nossa, agora acabei de ter um peito mordido e agora estou aqui sorridente. Quer dizer, você lida com o lado B da vida. De modo geral, você está lidando com um ambiente oculto da vida da pessoa, do cliente que te procura. Com certas fantasias, com temáticas que as pessoas não se deixam revelar no dia a dia. Então, vocês lidam com uma dimensão humana que é atípica. Sim. Essa que é a questão. Muito. Então, como você lida emocionalmente com isso, vai modificar você. Então, aí é que eu digo que surge depois de um tempo essa queixa que muitas acompanhantes não se dão conta que tem em si mesmo. Porque depois que você esfria, congela e trava certos mecanismos, você não para mais pra pensar nisso. Só que daí você vai se comparar com uma outra fase da sua vida. Aí você vai dizer assim, eu era boba. Ah, eu não sabia de nada. Eu era manipulável. E aí você passa a associar a sua sensibilidade a alguma coisa ruim. Verdade. Aí eu falo, perdemos uma guerreira. Porque assim, porque não, não é verdade isso. Você pode seguir com a sua sensibilidade, com as suas questões, com o seu jeito de ver o mundo. Muitas vezes dizem que desenvolve um certo cinismo em relação ao mundo, aos homens. Nossa, aos homens é muito. Principalmente, eu acho, né? Porque assim, porque você vê a faceta masculina que o homem, sei lá, ele prega coisas, fala coisas, e ali você vai ver outra dimensão dessa pessoa. E você vai ver uma dimensão de fantasias inconfessáveis, você vai ver uma dimensão moral, que pode ser vista como duvidosa. Você vai ver facetas perversas da personalidade de alguém. E aí você cruza o braço e fala, nossa, então isso aí tudo aí, sei lá, você vê uma figura pública, e fala, olha essa pessoa aí, aqui, olha lá, olha lá aqui. Você vai desenvolvendo um, ai, não compro mais as coisas de ninguém. E esse cinismo vai te modificando, porque daí você vai olhando tudo com aquela cara de... O que esse cara faz da meia-noite às seis, sabe? Você já começa a olhar as pessoas com uma desconfiança, com uma sensação assim de... Essa cara aí só de legal, é isso. E aí você vai mudando, isso muda você. Então isso é uma questão também que surge, que não é tão óbvia, mas que surge, às vezes, no atendimento de uma acompanhante. O Fatal Model é a maior plataforma do Brasil que reúne contratantes e anunciantes. Através da tecnologia e inovação, ela tem a missão de promover o respeito, a segurança e a dignidade.